Provérbios capítulo 5 Filho meu, atende a minha sabedoria. A minha inteligência inclina o teu ouvido, para que guardes os meus conselhos e os teus lábios observem o conhecimento. Porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel e o seu paladar é mais suave do que o azeite, mas o seu fim é amargoso como absinto, agudo como a espada de dois gumes. Os seus pés descem para a morte. Os seus passos estão impregnados do inferno. Para que não ponderes os caminhos da vida, as suas andanças são errantes. Jamais os conhecerás. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos e não vos desvieis das palavras da minha boca. Longe dela seja o teu caminho e não te chegues à porta da sua casa. Para que não dês a outros a tua honra e não entregues a cruéis os teus anos de vida. Para que não farte a estranhos o teu esforço e todo o fruto do teu trabalho vá parar em casa alheia. E no fim venhas a gemer no consumir-se da tua carne e do teu corpo. E então digas, Como odiei a correção! E o meu coração desprezou a repreensão. E não escutei a voz dos que me ensinavam nem aos meus mestres inclinei o meu ouvido. No meio da congregação e da assembleia foi que eu me achei em quase todo o mal. Bebe água da tua fonte e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam as tuas fontes por fora e pelas ruas os ribeiros de águas? Sejam para ti só e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial e alegre-te com a mulher da tua mocidade. Como serva amorosa e gazela graciosa, os seus seios te saciem todo o tempo. E pelo seu amor sejas atraído perpetuamente. E por que, filho meu, te deixarias atrair por outra mulher e te abraçarias ao peito de uma estranha? Eis que os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor e ele pesa todas as suas veredas. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá porque desavisadamente andou e pelo excesso da sua loucura se perderá. Quanto ao ímpio,